Olá, meus amados, minhas amadas, muita paz, muita luz, muita paz e muita luz. É o que eu desejo a todos vocês. Eu venho como oração destinada a São Fortunato. Essa oração é para você conseguir dinheiro em abundância e muita sorte em todas as áreas da vida. E se por aventura você tiver algum caso na justiça, você também terá muita sorte. Então, vamos a oração para São Fortunato. Deus vos salve, ó glorioso São Fortunato, advogado dos pobres e de todos os que sofrem necessidade. E seja eu enriquecido eternamente da graça de Deus. Foge de mim a má sorte em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, domino o Senhor, soncordo. Foge de mim todo o Espírito de atraso. Salvação a minha alma, assim como Jesus Cristo salvou o ladrão na cruz do Calvário. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Rei dos reis, Pai dos homens, Senhor dos senhores e de todo o universo. Ó Deus Pai, cheio de misericórdia e bondade, socorrei-me nas minhas necessidades. Ó Deus de clemência, tende-me em compaixão na pobreza, na miséria, nas dores e enfermidades. Por intercessão do vosso divino servo e glorioso São Fortunato, que pobre nasceu, pobre viveu, com vossa divina proteção, santamente enriqueceu e foi abençoado de frutos, honras, glórias e riqueza. Ó Deus meu, eterno Pai, abençoai-me, felicitai-me e enriquecei-me de todos os frutos e bens. Assim como abençoaste e enriqueceste ao vosso servo Abraão, assim como abençoaste e enriqueceste com honras e glórias ao vosso servo José do Egito, em casa do rei Faraão, abençoai-me e enriquecei-me, assim como abençoaste e enriqueceste o santo patriarca Jó, depois de suas provações. Abençoai-me e enriquecei-me, assim como abençoaste e enriqueceste ao vosso servo Davi, profeta e rei. Abençoai-me e enriquecei-me, assim como abençoaste e enriqueceste com honras, glórias, sabedoria e ciência ao vosso servo e rei Salomão. Foge de mim a má sorte e todo espírito de atraso, paz domino o Senhor Sincórdio. Salvação a minha alma, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo salvou o ladrão na cruz do Calvário. Abençoai-me, Senhor Deus, em todos os passos da minha vida. Abençoai-me ao nascer do sol, ao meio-dia, à tarde e à noite, ao cantar do galo e ao romper da aurora. Sede comigo, ó Senhor Deus, de bondade e misericórdia. Abençoai e protegei-me nos meus trabalhos e negócios e todos os meus bens. Livrai-me, ó Senhor Deus, tão santo e tão justo és. Livrai-me e defendei-me da falta de sorte e dos flagelos da vida. Abençoai e protegei a minha casa e a minha família. Sede comigo, ó meu Deus, de bondade e misericórdia. Nego perante a vossa divina face que não sou infeliz. Nego perante a vossa divina face que não sou e nem serei um infeliz indigente. Nego perante a vossa divina face que não sou um amaldiçoado, nem indigente e nem infeliz. Sou vossa filha, vossa serve, imagem e semelhança a vossa. Em vosso nome batizado pelas sagradas águas do santo Rio Jordão. Nego que não tem contra mim a infeliz sorte. Nego que não tem contra mim nenhuma contradição e nem pobreza na minha vida. Nego que não tem contra mim nenhuma desgraça e nem descontratempo. Nego que não tem contra mim nenhuma praga de pai e nem praga de mãe, nem de meus padrinhos e nem de meus parentes, nem de qualquer pessoa estranha. Deus é comigo e nada é contra mim, nem hoje, nem amanhã e nem no futuro. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria, Nossa Senhora e o Santo Anjo da minha guarda estão comigo. Me guardarão e me defenderão de todas as misérias, traição, calúnias e perseguição de meus inimigos. Que não me ofenderão com feitiçaria, nem com palavras e ações. O Santo Anjo da minha guarda e a Virgem Maria me livrarão de todas as desgraças desta vida. Pragas, dores, maldição longe de mim estão. Digo com o poder de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenho de Deus a sua proteção, a sua bênção, a sua divina graça, o seu auxílio por seu socorro, por seu divino amor, o seu refúgio, a sua infinita riqueza, a sua misericórdia e proteção de cada dia. O pão celestial, o pão da vida eterna, a água da vida eterna, o descanso eterno da minha alma. Sou rico, sou feliz, sou abençoado. Digo em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Me acompanhe Deus e a Virgem Maria e o Santo Anjo da minha guarda. Não haja no meus caminhos nem inimigo, nem fortúnio, nem tortura e nem empecilhos. Deus Pai, Santo de bondade e misericórdia, está comigo. Foge de mim toda má sorte e todo espírito de atraso. Paz, domino o Senhor, sucórdia. Salvação de minha alma, assim como o ladrão foi salvo na cruz do Calvário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e o glorioso São Fortunato, de hoje para sempre. Amém. Essa oração é muito bom que você comece a fazê-la numa sexta-feira e reza-se ou sete dias seguidos ou sete sexta-feiras seguidas. Cada oração, você acende uma vela para o seu anjo guardião. Muita paz, muita luz, paz e luz, paz e luz. É o que eu desejo a todos na fé de nosso grande Mestre Jesus. Mestre Jesus Cristo e a todos na fé de nosso grande Mestre Jesus.